A preview do último episódio da temporada de Gen V revela que haverá uma guerra civil na Universidade Godolkin. Kate irá recrutar todos os subs que ficaram na floresta e, com a ajuda do Sam, eles irão tentar tomar a universidade e matar todos os humanos no caminho. Mas a Mary, junto com o Jordan Lee e o Andre, estarão lá para impedir. Nessa guerra civil, você é Team Kate ou Team Mary? Fala, galera. Eu sou o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo para a gente falar de Gen V. A temporada está acabando, eu sei. Eu também estou triste. Mas eu já quero agradecer a todos vocês que acompanharam os vídeos semanalmente aqui no canal. Assistiram essa série meio que junto comigo. Mas a série ainda não acabou e, se você ainda não está inscrito no canal, está perdendo tempo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação porque eu vou postar outros vídeos de Gen V antes do episódio final e, quando a gente acabar de analisar Gen V, terámos análise semanal de Invencível aqui no canal. Então, fiquem ligados. Se você quiser apoiar a criação de conteúdo do canal aqui de uma outra forma, tem na descrição o link do LivePix, onde você pode mandar uma mensagem, uma teoria, qualquer coisa, para eu ler no meu próximo vídeo. O episódio 7 de Gen V terminou com a Kate matando a reitora Sherry e o Sam começando a ser corrompido pelo poder. O Sam, que mais cedo, nesse mesmo dia, participou lá daquele comício, aquela conversa com a Victoria Newman e lá, convivendo com outros Supes, o Sam meio que trouxe para si essa ideia, esse discurso de que os Supes são superiores aos humanos. E aqui nesse preview, nós vemos a Kate falar para os meninos que, quando ela terminar, eles a verão como uma heroína. O Sam diz que também quer ser um herói e eles se unem nessa missão. Muitos comentaram, nos comentários do meu vídeo anterior, que a reitora Sherry está viva, que o que a gente viu foi a Kate manipulando a mente dos garotos mais uma vez. Mas eu acho que não seja esse o caso por dois motivos. Primeiro, quando a Kate apaga a memória de alguém, a gente viu que fica brancos na cabeça dessas pessoas. Então, assim, se no próximo episódio começar imediatamente de onde aqui terminou e ninguém reclamar de um branco, ninguém reclamar de que esqueceu alguma coisa, não tem como a Kate ter manipulado a cabeça deles. E como a gente viu também lá com o Luke, o Golden Boy, essas memórias, com o tempo, elas acabam voltando. E o outro motivo que eu não acho que a reitora Sherry está viva é porque o discurso que a Kate falou quando ela matou a reitora Sherry, o discurso que ela usou para explicar o motivo dela estar matando a reitora Sherry, é o mesmo discurso que a gente viu nesse preview que ela está assumindo, essa posição que ela está assumindo agora no final dessa temporada, de que os humanos não prestam e de que eles estavam a manipulando e coisa e tal. E isso foi construído, não foi do nada que estalou na cabeça da Kate que os humanos não prestam. Antes, no começo da temporada, tem uma conversa da Kate com a Mary, onde a Kate diz para ela que ela não deveria derramar nem sequer uma lágrima pelos pais que ela matou no acidente, porque os pais injentaram nela essa droga, esse composto veio, uma droga ilegal, buscando benefício próprio. Vimos que os pais da Kate fizeram o mesmo com ela e pior, os pais da Kate a mantiveram presa com uma porta de metal no quarto depois de um acidente que aconteceu com a Kate e os seus poderes, enquanto a Kate ainda era criança. O Sam foi cobaia de experimentos feitos por humanos durante anos, e agora que ele está livre, ele está com raiva e ele quer se vingar. Se a Kate tivesse manipulado a visão dos meninos para acreditar que ela tinha matado a Sherry, o discurso, a motivação que a fez matar a Sherry, cairia tudo por água abaixo, porque aquele discurso da Kate teria sido uma encenação, e não é o caso, a gente está vendo nesse preview que ela realmente acredita naquilo. A Kate tanto acredita nisso que ela foi até a floresta, ela foi levar esse discurso de que os humanos não prestam, que os subs são superiores, para as outras cobaias da floresta. E essa galera, eles vão comprar esse discurso da Kate muito fácil. É uma galera que está sendo manipulada, uma galera que está sendo torturada, usada como cobaia em experimentos e morta por um vírus novo que saiu aí. Então assim, a Kate está dando a eles a chance de se vingar. É óbvio que eles vão abraçar qualquer oportunidade de sair dali. E são subs poderosos, os poderes deles são bem interessantes. Como a gente já sabe, pela conversa do Doutor Cardoza com a reitora Sherry, eles selecionam os subs, subs que tenham poderes interessantes para serem estudados. A gente viu um ali que tem o poder de se teletransportar, e tem outros ali que tem bons poderes também, mas que a gente, pelo preview, não tem como descobrir. Eles são muito fortes. O Sam, a gente já tem certeza que é. E galera, o bicho vai pegar, não tem como. A Mary, a Jordan Lee e o Andre vão ficar contra a Kate e o Sam. E uma coisa que eu achei muito interessante assistindo a esse preview é como a série construiu os personagens do Andre e da Kate para serem, assim, no mundo de The Boys, a versão de Magneto e o Professor Xavier. Vocês repararam? Professor Xavier e Magneto são amigos de longa data que acabaram se separando, né, porque eles têm filosofias de vida diferentes. O Professor Xavier acredita que humanos e mutantes podem viver em harmonia nesse mundo. E o Magneto não. O Magneto acredita que os humanos devem se submeter aos mutantes, porque o Magneto acredita que os mutantes são uma raça superior. Gen V adaptou isso como a Kate, sendo essa a versão do Magneto, né, com esse discurso que mutantes, no caso, supis, são superiores, enquanto o Andre, ele tá fazendo o papel do Professor Xavier aqui. E o mais interessante ainda é que, em Gen V, o Andre é que possui o poder do magnetismo, enquanto a Kate, que é a telepata fodona. Legal, né? E as coisas vão ficar feias de verdade. Parece que grande parte da universidade vai se envolver nesse conflito. Terão até helicópteros sobrevoando a parada. E a Ashley, a CEO da Vought, estará presente. Isso me preocupou bastante. O fato da Ashley presenciar todo esse caos que vai acontecer no último episódio, pra mim, é uma confirmação de que o Homelander vai chegar pra acabar com essa patifaria. Eu já falei diversas vezes que supis fora de controle não é bom pra Vought, não é bom pras ações das empresas e pro discurso pró-super que a empresa promove pro mundo. Então, assim, a Ashley já se mostrou preocupada com as experiências que estavam sendo feitas na floresta. E agora que o Sam escapou e que a reitora Sherry morreu, provavelmente ela foi até a universidade ver presencialmente o que é que tava acontecendo. Com o Brinkhoff morto, a Sherry morta, e o Polarity hospitalizado, não tem ninguém ali meio que tomando conta da universidade, né? Por isso, a Ashley foi lá entender o que que tava acontecendo e se deparou com esse caos. Muito provavelmente, esse helicóptero que o Andre é visto controlando no teaser é um helicóptero com soldados da Vought, né? Talvez esses soldados tenham ouvido aí pra tentar apartar, né? Parar com essa profusão, essa patifaria. E o Andre tá tentando tirá-los do caminho para que eles não se firam. E o fato que a CEO da Vought tá lá presencialmente testemunhando os jovens subs fazendo merda, pra mim tá muito óbvio que ela vai ligar pro Homelander e falar Olha, cara, vem aqui resolver isso porque o que os jovens estão fazendo aqui na Universidade Godoke pode prejudicar a situação do próprio Homelander, que como foi confirmado pra gente no episódio passado, vai responder na justiça por ter matado um homem lá no final da terceira temporada de The Boss. E jovens subs, né? Selvagens, fora de controle na universidade também prejudicam as ações da empresa, como eu falei. Pra mim tá claro como água que a Ashley vai ligar pro Homelander e ele vai chegar metendo louco, acabando com tudo isso. E, assim, eu tô com o Paul Pinch muito forte de que o saldo de morte do próximo episódio vai ser, pelo menos, de dois. Assim, mais que uma pessoa vai morrer. Eu chuto que um dos meninos vai morrer, né? Mais do que um, na verdade. E eu tô acreditando que, do lado lá da Mary, eu acho que a Emma morre. E do lado da Kate, eu tô pensando se é a Kate ou o Sam que morre. Inicialmente, eu estava acreditando, né? Que a Kate não chegaria viva até o final da temporada. Porque, assim, as coisas estão ficando cada vez mais urgentes, né? E ter uma super com o poder de ler a mente de todas as pessoas que estão perto dela não faz muito sentido pra história, sabe? Então, ninguém vai conseguir mentir com a Kate ali em pessoa. A Kate estar presente em uma situação já eliminaria diversos plots que poderiam acontecer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a Victoria Niemann, ela só fala mentira. Com a Kate presente, ela saberia toda a verdade. Exporia toda a verdade. Então, eu acho que a Kate, ela é roubada demais pra continuar viva, sabe? E se os humanos querem ter uma chance sequer nessa luta, ela tem que sair de jogo. Entretanto, tem uma cena do teaser dela dando um grito, e um grito de dor, né? Ela tá sentindo ali. Então, pode ser que uma outra pessoa do lado dela tenha morrido. Talvez o Sam. Ou talvez ela tá dando esse grito porque alguém que ela gosta muito morreu. E aí, eu fiquei pensando que pode ser que o André seja ferido também. Entre a Kate e o Sam, eu torço pro Sam morrer. Porque a Kate é uma personagem muito mais interessante. E o Sam já deu, né? Ele, assim, ele nunca foi lá muito legal. Tava legal ver o desenvolvimento dele com a Emma, essa relação dos dois. Mas agora que parece que eles vão ficar mais separados, né? Porque o Sam se tornou esse psicopata doido aí que mata pessoas sem se importar e que acredita que supes são superiores. Eu acho que tá bom. Já deu a hora dele. Ele pode morrer. Sobre o Polarity. Eu tinha mencionado no meu vídeo anterior que eu acreditava que ele tinha sido infectado pelo vírus porque supes não ficam doentes, né? Isso é uma informação que é dada nos quadrinhos de The Boys logo no começo, assim. E ele teve esse negócio, né? E vocês comentaram bastante nos meus vídeos anteriores que pode ser que a Victoria Newman tenha causado isso nele. Eu raciocinei bastante sobre isso e agora, sim, eu concordo com vocês. Eu acho que pode ser, sim, que a Victoria Newman causou algum aneurisma nele ou mexeu com alguma coisa no cérebro dele, estourou algum vaso sanguíneo pra tirar ele de cena. E o que ela ganha com isso, né? Isso é o que eu fiquei mais pensando. Porque, assim, o Polarity é uma pessoa muito respeitada. Ele é um supermuito poderoso, ele é muito famoso. As pessoas, né, olham pra ele ali com certo respeito, porque ele tá alto ali nos ranques da Universidade Godolkin e ele seria a pessoa que ficaria defendendo o lado dos supers no debate. Ele faria as perguntas pra Victoria Newman, né? Ele mesmo sendo um super, defendendo o lado dessa galera. Então, assim, se ele tivesse presente durante essa conversa, provavelmente, aquele comício, né, não viraria o caos que virou. E como eu mencionei pra vocês no meu vídeo anterior, esse caos é benéfico pra Victoria Newman. A Victoria Newman quer essa divisão. Ela quer os supers odiando os humanos e ela quer mais ainda os supers com esse discurso, né, de que eles são superiores aos humanos. Quanto mais houver supers pró-Homelander, melhor pra campanha da Victoria Newman. Ela quer se tornar presidente, né, no caso, vice-presidente dos Estados Unidos a qualquer custo. E o preço pra isso foi tirar o Polarity de cena para que aquele comício, aquela conversa, se tornasse um caos. Tanto que na conversa dela com a Mary, a Victoria parecia bem feliz, né? Ela tava até sorrindo quando ela falou pra Mary que eles precisavam esperar ali no camarim porque se ela voltasse pra lá as pessoas provavelmente arrancariam a cabeça dela. Ou seja, ela tava satisfeita, né? Parece que as coisas aconteceram da forma que ela estava esperando. E só pra me gabar um pouquinho aqui, eu encontrei essa atriz ano passado, eu conversei com ela, falei um pouco sobre a Victoria Newman da série, como ela é diferente de Victor Newman, dos quadrinhos, né? Então, queria me gabar aqui pra vocês. Esse evento aconteceu ano passado e o Prime Video me convidou. Então, obrigado, Prime Video, pelo convite. E se vocês não sabiam disso, é porque não me seguem no Instagram. Então, vai lá agora e me segue no Instagram pra ficar por dentro de tudo que acontece nesse meio pop porque tá chegando a CCXP. Eu vou estar lá, vou postar tudo no meu Instagram, então me segue. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like. Que o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso. Tchau. E até o próximo vídeo.